Tudo vem da imaginação. Antes desse microfone ser um microfone, alguém de alguma forma pensou nisso. Como consigo falar em algo que amplificaria minha voz? E daí saiu isso. Foi evoluindo ao longo dos anos, mas tudo vem da imaginação. Então, o poder da mente, as pessoas não entendem. Nós ainda não entendemos. Eu ainda não entendo o quanto isso é poderoso. Ainda estou aprendendo. Mas de uma coisa eu sei. Consigo fazer as coisas acontecerem. Posso entrar em níveis que eu simplesmente não consigo dizer ao mundo. Mas com esses níveis, manifestei coisas que eu ainda fico chocado. Tipo, como fiz isso acontecer? E isso nem tem a ver com lutar. Isso tem a ver com a minha vida pessoal. E eu fico tipo, eu fiz isso acontecer? E isso está se manifestando subconscientemente também. São anos de algo se manifestando, se manifestando e pronto. Está bem ali. Fico tipo, caramba, eu realmente fiz isso acontecer. É assustador, cara. Ao ser questionado se algum dia imaginou que ganharia milhões de dólares para espancar pessoas profissionalmente, Israel respondeu que sim. Ele contou que em 2012 ganhou um cachorrinho e colocou o nome dele de milionário. Então, quando você faz isso, você fala coisas da existência. Tipo, milionário, vem aqui. Milionário, por que diabos você fez isso? Meu Deus, agora eu tenho que limpar tudo. Você constantemente está falando milionário, milionário, milionário. Então, estou chamando para a existência. E eu sempre soube disso. A lei da atração é sobre criar sua própria realidade através de emoções, sentimentos e muita fé. Você pode. Você pode muito. Você pode tudo através da lei da atração. Tchau. Tchau.